A família é grande. Andressa, 13 anos, Brenda, 11, Heitor, de 3 aninhos e a caçulinha, Eloá, que acabou de completar 2 anos. Na companhia dos pais, Sérgio e Larissa, as crianças costumavam passear a pé pelas ruas do bairro nos finais de tarde. Até que há um ano, um acidente quase terminou em tragédia. Naquele dia, em setembro de 2021, apenas o pai, Brenda e Eloá saíram para a caminhada. Já era noite e eles estavam a poucos metros de casa, no bairro Santo Hilário, em Goiânia, quando uma moto atropelou Sérgio e a filha mais nova, que estava num quadriciclo. O acidente foi flagrado por uma câmera de monitoramento. Minha filha ficou 16 dias em coma. E aí, se ela falece? Por um treze, ela poderia, porque ela caiu praticamente uns meio metro do poste. Então, se tivesse caído, ela tinha batido num poste. O motociclista que causou o acidente não era habilitado. Tinha apenas 16 anos na época. A sentença que foi, não foi nada. O que ele foi condenado? Ele foi condenado à prestação de serviço e volta para a escola. Sérgio teve fraturas na perna e ainda hoje sente dores e dificuldades de retomar a rotina. O orçamento da família caiu, já que agora ele não consegue dedicar o mesmo tempo ao trabalho. Reduzi demais, demais, demais. Acho que a gente conseguia fazer 10 horas, hoje consigo fazer 5, 6, no máximo. Cai também o rendimento, o orçamento ficou comprometido? Sim, fica assim, fica bem menor. Brenda saiu ilesa. Mas a irmãzinha teve traumatismo craniano, fraturas na testa e na mandíbula. Ficou 36 dias internada. Hoje a menininha aguarda sequelas do atropelamento. Ela ficou com uma leve paralisia no lado direito do corpo. E tem dificuldades para andar. Para manter o equilíbrio, depende de órteses que usa nas pernas. Eles estão tentando com a órteses e com as fisioterapias primeiro. Mas eles não podem dar certeza de nada que ela vai ficar com as pernas firme. Não é uma lesão na perna, é uma lesão neurológica. Larissa, que antes dedicava tempo integral aos 4 filhos, precisou voltar a trabalhar como costureira. E é quem se desdobra para acompanhar a filha no hospital para o tratamento. Uma rotina cansativa. Na fisioterapia, no Crer, que ela faz, toda segunda e terça, a gente levanta às 5 da manhã, porque tem que estar lá já fazendo fisioterapia às 7. Então ela já está cansada, porque ela já levantou um horário, então ela já chega chorando, tem dia que ela não consegue fazer. Porque assim, como ela é bebê, ela não entende que as pessoas têm que ficar tocando nela, que ela tem que obedecer todos aqueles comandos que os fisioterapeutas fazem, pedem, né? Então ela fica muito irritada, ela fica muito nervosa. Os desafios da Eloá são constantes. Uso de remédios, as órteses nas perninhas para manter o equilíbrio, exames e fisioterapia semanalmente. E ainda vem bem mais pela frente. Quando ela completar 8 anos de idade, a recomendação é que passe por cirurgias nos olhinhos para corrigir um estrabismo e também na mandíbula, que foi fraturada no dia do acidente. Uma rotina árdua para uma menininha de 2 anos de idade, que deveria ter como único compromisso apenas brincar. Apesar das dificuldades, a família demonstra imensa gratidão por estarem todos juntos. E reúnem forças diariamente para apoiar a Eloá na plena recuperação. Alegra tanto a minha família, como a família do meu pai, dos nossos amigos. Então a gente põe ela como referência, como uma história de vida. Se sua vida está difícil, aí eu falo assim, ó, minha filha está aí.